Esse vídeo não é o vídeo familiar, então... Tchau, crianças! Porque eu vou te contar ao Mico que seu gringa preferida pagou, né? Porque eu sempre falo, é melhor pra falar errado do que não falar... Calma. É melhor pra falar errado do que ficando calada. É melhor pra falar, porque quando você tá aprendendo uma língua, se precisa falar, é parte da língua. No mesmo que você vai falar algumas coisas erradas. Então, eu sempre falo, vocês já sabem. Nossa, eu viralizei porque eu falei que Jennifer toma no cu, né? Então, vocês já sabem que eu falo sem filtro. Mas essa, essa foi demais. Essa foi pesada. Essa me deixou, tipo, rosa, nossa, meu pelo e foi rosa demais. Eu estava tudo vermelha, nossa. Eu fiquei quente por tanto vergonha, você sabe? Então, o que aconteceu? Ah, se você me segue no Insta, arroba minha professora gringa, você já sabe, né? Mas se não... Ixi Maria, o que aconteceu? Eu estou falando com alguém lindo, 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 certo? E gatinho, gatão. Eu não sei por que eu fiz assim, mas gatão, certo? E a gente estava falando bate-papo, nada louco, coisas simples. E a gente está falando em português porque já sabe que, tipo, minha vida fica no português no mesmo que eu moro aqui em Orlando. E aí... O que é isso? O que é essa porra aqui fazendo? Tá bom, eu não tenho foco. Então, vamos voltar para o assunto. A gente está falando publicamente no Starbucks, né? E a gente começou a falar sobre YouTube. E vocês já sabem que eu sou muito nova nessa. Estou fazendo vídeos, mais ou menos, tipo, para um ano. E sou a próxima duas semanas... Não, duas semanas. Dois meses. Dois, três meses. Estou falando isso, tipo, 100% do meu tempo, né? Então, essa vida de YouTuber é, tipo, completamente novo para mim. E eu me sinto tão feliz que eu tenho essa oportunidade. Que eu tenho vocês na minha vida, minha família bonitona. E... Mas, em novo, né? E aí, eu estava falando tudo isso para ele. E ele começou a me perguntar algumas coisas. Tipo, se tem roteiro? Ah, não. Não se tem roteiro. Eu só falo merda. Mesmo naturalmente, então. Ah, e a gente começou a falar sobre os vídeos que eu faço e tal. Perfeito. E ele me perguntou sobre quantos vídeos eu faço. É uma pergunta muito normal. É uma pergunta tranquila. E antes disso, eu estava falando, tipo, Ah, eu não... Ainda está difícil para entender como monetizar e tal, blá, blá, blá. Perfeito. Perfeito. Oh, o que aconteceu? Ele perguntou sobre a quantidade de vídeos que eu faço. E eu falei, ah... Então, normalmente, tipo, eu decido quantos vídeos eu quero. E depois eu gravo X vídeos. Então, eu gravo X vídeos. Eu decido o que eu quero fazer no canal. Eu gravo vídeos e gravo X vídeos. Gente, se você não sabe o que é X vídeos, Eu vou te indicar sobre essa X vídeos. Esse vídeo não é patrocinado, tá? Só pra deixar bem claro. Não é nada disso. A X vídeos é um site pra adultos. É o tipo de site que, provavelmente, Jennifer gosta. Sabe? Não é, tipo, coisas da casa. É coisas da cama. Entendeu? Não é, tipo, cobrador. É, tipo, abaixo do cobrador. Entendeu? Então, eu falei, ah, gravo X vídeos. E ele, você grava o quê? Eu falei, X vídeos. E ele falou, ah, Rebeca, não. Você não grava X vídeos. Você grava X números de vídeos. Gente, quando ele falou isso, Tipo, eu vi minha vida inteira Passou em frente da minha cabeça. E, tipo, eu não acreditei o que eu falo. Gente, eu falei pra esse gatinho Que eu gravo pornô. Hã? É isso. Graças a Deus que ele entendeu Que eu falei errado Porque é óbvio que eu não faço isso, né? Tipo, eu não tenho canal de X vídeos. Nem procurem. Eu sei que algumas pessoas vão procurar Porque sou linda. Mas não tem, não tem, não tem. Jesus Christ. E ele falou, você não faz isso. Você grava X números de vídeos. Cuidado com falar no X vídeos. Junto, assim. Eu fiquei, oh my God. Assim. Nossa, gente. Eu fiquei tudo vermelho. Tudo vermelho. E eu sou a pessoa que falou pra mundo inteiro Que americanos são safados. E eu falei, é isso que eu tô falando, gente. Às vezes a gente paga micos E no mesmo que eu sou super de boa Sou tranquila Nossa, eu fiquei tão envergonha Envergonha Nossa, essa palavra Envergonhada Tão envergonha Envergonhada Eu fiquei quase vermelha Eu podia sentir calor Na minha bochecha Nossa Eu falei, oh, não, 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 não Não é isso que eu queria falar Desculpa, desculpa, desculpa Não sei, eu fiquei muito com vergonha Mas, gente Acontece É parte do processo pra aprender uma língua Não se preocupe E lembra Tamo junto nessa Porque Ainda que eu tô falando melhor Do que tipo um ano atrás Eu pago micão Me Conta Comenta aí qual é seu Comenta aí qual é seu maior Mico você pagou Beijos Tamo junto nessa